Fala galera, a dica de hoje é sobre digestão, mais precisamente sobre digestão de lipídios. Olha gente, diariamente a gente tem na dieta a ingestão de proteínas, carboidratos e lipídios. Os lipídios, para serem digeridos, precisam inicialmente de um processo chamado de emulsificação, que nada mais é do que a quebra de pedaços grandes de gordura em fragmentos menores, o que vai facilitar a superfície de contato com as enzimas que digerem lipídio, que é quem? A lipase, ou as lipases. Pois bem, esse processo de emulsificação da gordura prescinde de duas fases. Uma primeira fase hormonal de estímulo à vesícula biliar, e uma segunda fase que seria a fase digestória propriamente dita. Acompanha comigo aqui no slide. Na fase inicial de digestão das gorduras, ou dos lipídios, nós temos o estímulo hormonal. O contato das gorduras nas poções iniciais do intestino faz com que o próprio intestino libere um hormônio. Esse hormônio é chamado colecistocinina. O hormônio colecistocinina vai ter uma atuação na seguinte perspectiva. Ele vai estimular as contrações da vesícula biliar, fazendo com que a vesícula biliar libere bile, secrete bile, através do canal colédoco até o intestino. Então, isso mesmo, pessoal. É a colecistocinina que lá, produzida no duodeno, vai agir lá na vesícula biliar, fazendo a vesícula biliar se contrair e liberar bile pelo duodeno. Aí, a bile vai se misturar lá no duodeno com o alimento e vai fazer a emulsão das gorduras. Nós temos, então, aí a fase inicial do processo de digestão de lipídios. Mas não para por aí. Vamos ver como é que isso continua. Bom, numa segunda fase, os lipídios no intestino, em contato com os sais biliares que foram liberados juntamente com a bile, vão ser emulsificados. Com a emulsificação, eles são fragmentados em partículas menores que vão sofrer a ação da lipase, que vai quebrar esse lipídio em ácido graxo e álcool. Quebrado, então, em ácido graxo e álcool, que são seus menores componentes, será feita a absorção das gorduras. Agora, com essa dica preciosa, nós vamos comentar a seguinte questão. Vem comigo! Essa questão é uma questão do Enem também, de 2018, e diz o seguinte. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, ou sais biliares, é a mesma coisa, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a hidrolisar os lipídios, agir como detergentes, tornar os lipídios anfifílicos, promover a secreção de lipases, ou estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Gente, o papel da bile é o papel de emulsificar as gorduras. E isso nada mais é do que uma ação detergente. A resposta, portanto, está na letra B. Lembra que quando você mela as suas mãos com gordura, só a água não consegue limpar as suas mãos. Você põe o que? Detergente. Para que o detergente emulsifique aquela gordura da tua mão e a água, portanto, consiga lavar e retirar a gordura das suas mãos. Isso é o que a bile faz, ok? Valeu a dica, um abraço e até a próxima.